Acalma a tempestade que tá inundando tudo aqui no coração Porque já tô cansado e é muito forte toda essa aprovação Mas eu tô firme aqui, cumprindo o meu chamado e não abro mão Porque mesmo cansado ainda vou ser voz pra essa geração Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim É o SOS do Seu Filho amado Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim E liberta-me de todo o meu passado Quero o meu renovo do Seu ar Mas eu tô firme aqui, cumprindo o meu chamado e não abro mão Porque mesmo cansado ainda vou ser voz pra essa geração Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim É o SOS do Seu Filho amado Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim E liberta-me de todo o meu passado Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim É o SOS do Seu Filho amado Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim E liberta-me de todo o meu passado Quero o meu renovo do Seu ar A calma, a tempestade que tá inundando tudo aqui Deus, eu tô aqui, Deus, olha pra mim Vamos continuar O meu renovo do Seu Filho é o SOS do Seu Filho Obrigado.